Ao toque de 5 gostosuras, você confere o que rolou nesta etapa do Cantina Nota 10. Esta é a segunda edição deste projeto onde 12 igrejas concorrem a prêmios incríveis. Freezer horizontal, geladeira expositora, fogão industrial de 4 bocas, forno elétrico, expositor de salgados, liquidificador e espremedor de frutas industrial, além de 5 mil em vale-compras de supermercado para a igreja mais votada pelo público. Representando a igreja Influência de Irajá, o pastor Neymar Oliveira fez um duo de coxinha. Eu sou a pastora Daniele, faço parte da Assembleia de Deus Ministério Influência, em que o pastor presidente é o pastor Neymar de Oliveira. Nós estamos aqui apresentando a nossa coxinha duo, que é uma coxinha feita com uma massa de batata baroa recheada com carne seca e uma coxinha também de feijoada, uma delícia. Nós estamos muito felizes por participar e agradecemos muito pelos votos de vocês, se for possível. A Marli, da Assembleia de Deus de Pilares, do pastor Edielson Rodrigues, fez um empadão de frango com catupiry. Sou Marli, sou da ADEP, da Assembleia de Deus de Pilares, pastor Edielson Rodrigues. Estou muito feliz em estar aqui hoje participando da semifinal da Cantina Nota 10. O meu prato de hoje é um empadão de frango com catupiry. E a minha expectativa hoje é que, em nome de Jesus, dará tudo certo e que será feita o melhor prato hoje para apresentar para vocês. A Carmen, da Igreja Missionária do Brasil em Belforo Roxo, do pastor Célio Luiz, fez um pastel. Olá, eu sou Carmen, estou aqui apresentando o pastel de massa caseira pela Cantina Nota 10 da FM 93. Estou muito feliz por ter sido selecionada. Minha igreja é a Igreja Missionária do Brasil, pastor Celso Luiz. E eu creio que eu tenho muito a ganhar aqui nesta seleção da Cantina Nota 10 pela 93, é pena. Nada disso seria possível sem o apoio de nossos patrocinadores. A Cantina Nota 10 tem um oferecimento de Facilite, a líder em benefícios e proteção veicular. Associe-se Brasil Automóveis, a loja que mais cresce no Rio de Janeiro. Loca Fácil, a única locadora sem calção do Brasil. M2S, oficina especializada em câmbio automático nacional e importado. Apoio, Gazil Equipamentos para Cozinhas Profissionais e Iga Vila Valqueire, Escola de Gastronomia. E agora nós vamos provar e ver o parecer da galera desse trio aqui, eu, Vanese e a chefe. Depois de degustar, degustar e degustar, eita tarefa difícil, hein? Obrigado a todas as igrejas que participaram, cada um que se dispôs de vir aqui. Apenas um vai passar, né, para a final, mas a gente quer aqui deixar registrado a excelência no fazer de cada coisa aqui, tá? na coxinha, no pastel, no empadão, né, nossa oração, nosso desejo, é que Deus continue abençoando cada uma de vocês aí, cada um sobremaneira. Então, a igreja que passa, né, de fase e já fica aí na final, é a igreja que realizou aqui esse empadão de frango. Assembleia de Deus de Pilares. Assembleia de Deus de Pilares do pastor Edielson Rodrigues com o empadão de frango com catupiry. Tá com água na boca? Então, se você quiser conferir essa delícia, dá um pulinho na ADEP que fica na Avenida Dom Helder Câmara 6036 Pilares. Um oferecimento Facilite Brasil Automóveis, Loca Fácil, M2S Oficina, Apoio, Gazil Equipamentos e IGA Vila Valqueire. Acompanhe essa deliciosa disputa nas nossas redes sociais e em www.radionoventa e três ponto com ponto BR. Cantina Nota 10, edição vinte e vinte e um. Noventa e três FM.